Os olhos te deixam, um cabo de máscara Aí, pega aqui, família Passa pra ele aqui, ó Passa pra ele Passa pra ele Passa pra ele Você ali no céu A sua casa é quase tão certa Abra o que é fazer o forró ali no ponto de sol Vem cá, ó, encontrando os comentários Deixa eu me enraçar uma dançada com você Deixa a rua deserta Quando a travessa Ele mora pra lá Vem cá, não sabe entender Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer Beijo, família, um abraço Você é linda Eu me acho demais Você é ainda assim Toda do lado Amor tem que bater em mim Você é forte Pentes e músculos Feitos e lados Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir Mapa e pé Areia e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Minas de estrelas Diga o que você quer Linda E gosto de ver Você é linda assim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda Mais que demais Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer Andar com o fervo Que a pé não costuma falhar Andar com o fervo Que a pé não costuma falhar Andar com o fervo Que a pé não costuma falhar Andar com o fervo Que a pé não costuma falhar Andar com o fervo Que a pé não costuma falhar Andar com o fervo DJ se preparem Não tem gosto da Andar com o fervo Que a pé não costuma falhar Andar com o fervo Que a pé não costuma falhar A festa não amarece, a festa não põe no cunhal No carro do chão A festa não amarece, a festa não põe no cunhal Pelo sim, pelo não Andar com fé, o povo, que a fé não costuma apoiar Andar com fé, o povo, que a fé não costuma apoiar Banda com fé, eu vou, que a fé não custa um apoiar Banda com fé, eu vou, que a fé não custa um apoiar Tão que vai levantar Cássio e Matheus, com catumba Vivo, no triângulo Meu nome é Cal Espero voltar aqui logo com você Banda com fé, eu vou, que a fé não custa um apoiar Banda com fé, eu vou, que a fé não custa um apoiar Banda com fé, eu vou, que a fé não custa um apoiar Banda com fé, eu vou, que a fé não custa um apoiar Obrigado.